Tudo pronto para a partida, a prova mais aguardada do Cardin, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o décimo terceiro páreo do programa, Pegasus World Cup 2024, Grupo 1, prova internacional, tomando a ponta, National Treasor, sétimo da manta, Ross de Gould, por junto, a cerca interna, corrente em segundo, com o Skip Lucas, toque o doce da manta, em terceiro, com o Tretmark, em quarto, Fort Misho, em quinto, em Miraculo, a cabeça para fora, corrente em sexto, em sétimo, o Grand Aspen, o oitavo, o Nittemann's Class, em nono, quarto, o Xileno Conor, em décimo, Dynamic One, em décimo, primeiro, penúltimo, quarto, Senhor Buscador, décimo, segundo, e último, Kruppi, Ross de Gould, a ponteiro, tomou a ponta, cabeça e pescoço, pega o arreto, aposta da ponta, Ross de Gould, fugiu, um correnteiro, National Treasor, corrente em segundo, com o Ir Miraculo, tomando a quinta, quinta, quarta e a terceira, lá por fora, Ir Miraculo, vai tomando a terceira, Tretmark, em quarto, Fort Misho, corrente em quinto, Skip Lucas, toque, corrente em sexto, em sétimo, com o oitavo, o Corrente Grand Aspen, não na colocação, o Nittemann's Class, depois Dynamic One, que Senhor Buscador, e Kruppi, na última colocação, quatro, ponteiro, Ross de Gould, mantém um correnteiro, o National Treasor, corrente em segundo, o Tretmark, retomou a terceira, e o Miraculo, novamente, se atrasou para a quarta, rompe na grande curva, em quinto, o Corrente O'Connor, em sexto, Fort Misho, na sétima colocação, vai aparecendo de golpe, lá por fora, o Senhor Buscador, a primeira para a segunda metade, da grande curva, na ponta, Ross de Gould, tem cabeça em curta, mas um pouco, o National Treasor, uma cabeça da primeira para o segundo, avançando, o competidor, que é o Cavalho O'Connor, o chileno, tomou a terceira, Miraculo, em quarto, o Senhor Buscador, de golpe em quinto, o Fort Misho, passou para a sexta, ao contornar, a curva, chegada ao National Treasor, sacou a cabeça, pescoço no meu corpo, um Corrente O'Connor, contornou a curva, chegada, entrou na reta, final, na ponta, o National Treasor, dos Corpos, o Senhor Buscador, tomou a segunda, vem voando abaixo, o Krupi, por junto, a cerca interna, passou para a terceira, o Treito Marcos, em quarto, o Connor, em quinto, na ponta, o National Treasor, tem um Corrente O'Connor, avançando, o Senhor Buscador, vem de caça, o ponteiro, vem voando abaixo, o meu corpo, do primeiro para o segundo, pescoço, o National Treasor, tem cabeça, cruza, modisco, final, levou o National Treasor com cabeça, a segunda colocação, para o Senhor Buscador, Krupi, Rostegold, o Connor, o Miraculo, Dynamic One, Nimitz, Class, forte, deixa um trademark, Grand Aspen, não completou a prova, o Cavalos, que pelo menos do que, a vitória, o National Treasor, na Pegasor, Rundke, trata-se de um macho, caixão de 4 anos americano, Quality Road, na Treasor, por Medagliador, a criação de Peter, e Blunt, Toro Braggs, LLC, Toro Braggs,